A pátria de chuteiras, é assim que o Brasil é conhecido lá fora e o país já exportou muitos talentos do futebol. Cada vez mais cedo, atletas brasileiros deixam o país com promessas de bons salários e uma carreira de sucesso. E não é só no futebol não, o Brasil exporta grandes talentos do vôlei, do tênis, das artes marciais. Seja qual for a modalidade esportiva, é bom ficar atento às leis do país de destino, regras das federações e como será feita a autorização de entrada no país. Tudo isso para que o sonho de deslanchar a carreira não vire um pesadelo. O Vaná joga hoje num time do Chipre e vai contar para a gente como deixou o Brasil. Vaná, como funciona aí? Olá, me chamo Vanailson Luciano de Souza Alves, nascido em Planaltina, no Distrito Federal, tenho 32 anos. Sou goleiro e capitão do Ares Limassol, aqui do Chipre, desde 2021, essa é minha terceira temporada. Mas antes de vir para o Chipre, estive em Portugal por cinco anos, quase seis, e antes de Portugal estive no Brasil, foi lá onde comecei a minha caminhada. Depois de seis meses no ABC de Natal, apareceu a oportunidade desse clube português, o Feirense, a qual eu defendi só um ano, só uma temporada. Graças a Deus foi uma temporada de muito sucesso, ao final dessa temporada eu fui comprado pelo Porto, né, Futebol Clube do Porto. Fiquei no Porto por dois anos, depois eu assinei no Famalicão mais um ano novamente, e depois do Famalicão eu vim para cá, para o Chipre. Em relação à documentação, tanto em Portugal como aqui no Chipre, basicamente são os clubes que nos ajudam, nos auxiliam em tudo, né. No caso, a única coisa que o atleta tem que ter, a obrigação do atleta ter, são os documentos originais necessários. Mas, de forma geral, normalmente são os clubes que têm o responsável, aqui no Ares também temos o responsável pela documentação. E eles marcam os horários, as reuniões, a gente normalmente não precisa correr atrás de nada, é só comparecer no dia marcado. Aqui no Chipre já foi uma situação mais fácil, até porque por eu ter ficado seis anos, quase seis anos em Portugal, eu dei entrada no meu passaporte e peguei ele esse ano, em janeiro. Então, tanto me ajudou com a documentação aqui, como me ajudou também para o futebol, né. O fato de eu ser agora cidadão europeu, eu não ocupo uma vaga de extra estrangeiro, então para o clube é uma vaga a menos, que eles podem trazer mais um atleta que seja de fora da Europa. E a documentação do Chipre também, eu não preciso mais de vista, né. Com essa situação do passaporte europeu, eles fizeram uma documentação onde eu não preciso de vista, eu posso ir, ir e vir para o Chipre, sem precisar de nada, para o resto da minha vida, se eu quiser, né. Situação de família, né. Eu tenho a esposa, ela está com o agrupamento familiar, então o visto dela é através do meu. O futebol ajuda mais uma vez com isso, né, dá todo o suporte para a família nessa situação. No país, os direitos e deveres que a gente tem como cidadão aqui também, a situação da saúde, o clube regulariza, você também tem o número de saúde, então se você precisar recorrer aos hospitais, essas coisas você paga como paga o povo cipriota, né. Você paga só a taxa que tem que ser paga e é basicamente isso, né. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Carlos Lix Flores, especialista em direito desportivo. Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente viu o Vaná relatando como que ele foi para fora do Brasil. Aqui no nosso país, o jogador pode ser contratado aos 16 anos, mas ele só pode ir para o exterior depois dos 18, né. Quais são as leis que regem aí a transferência desses atletas para fora do Brasil? Oi, Marina, obrigado pelo convite, saudações a todos. Realmente, aqui no Brasil, a partir dos 16 anos que o atleta pode ser considerado profissional e apto a assinar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo. Historicamente, a FIFA, que é a organização mundial, né, que ordena o futebol em âmbito internacional e mundial, ela historicamente tem uma preocupação com os menores, não por outra razão que até em maio deste ano editou um regramento que se chama FIFA Guardians, uma série de requisitos, questões protetivas ao menor, né. Então, realmente, há esta proibição da transferência do menor, contudo, há exceções, né. Nós temos, basicamente, quatro exceções, que uma delas é quando os pais vão se mudar por questões de trabalho, né, não relacionadas ao futebol, é importante relatar isso, né, a FIFA, ela é bem rígida nessa fiscalização. Outra exceção seria entre clubes da União Europeia ou do bloco econômico da União Europeia, né, desde que o atleta tenha 16 anos ou mais, tá, e com alguns requisitos inerentes à escolaridade, estrutura familiar, no caso do atleta residir no clube, o clube ter que nomear um tutor, então tem toda uma proteção muito rígida com menor, né. A terceira hipótese são nos países fronteiriços, né, que a residência do menor, ela tem que estar pelo menos 50 quilômetros da fronteira e, igualmente, a sede do clube estrangeiro também tem que estar pelo menos 50 quilômetros da fronteira. E, por último, até, notadamente, por questões até da atual situação mundial, a FIFA, de um tempo para cá, ela também colocou uma quinta hipótese, que é uma questão humanitária, né, que no momento em que o menor, tendo uma permissão para residir em algum país estrangeiro e estiver com condições vulneráveis de proteção, inclusive a sua vida, né, analisado caso a caso, tá, e respaldado pelo governo, a FIFA vai analisar e vai conceder essa exceção para ele poder atuar num clube estrangeiro. E a gente vai voltar agora para a ilha de Chipre, porque o Vaná vai mostrar para a gente como fica a vida do atleta estrangeiro e seus direitos no país que está jogando. Em relação aos contratos, quebra de contratos ou não pagamento de salários, né, a gente sabe que a realidade do futebol é diferente, né, nas divisões inferiores, digamos assim, normalmente tem algum problema de pagamento, atraso ou quebra de contrato, mas nesse caso hoje a FIFA dá todo o respaldo para o atleta, né, talvez você não receba o dinheiro agora, mas você entra na FIFA, corre atrás e depois tem todos os seus direitos, então acho que é muito mais seguro, né, até a saída do país nesse sentido. Antigamente os atletas tinham medo de sair, tomar o calote, de não receber o que era seu direito, mas hoje a FIFA dá todo esse suporte por trás, você aciona a FIFA, é um advogado e o clube tem que pagar com todas as obrigações e não deixa o atleta na mão, né, nesse sentido. A situação de jogar fora ou jogar no Brasil, a parte positiva, muito mais positiva de jogar fora é a moeda, né, o futebol é uma profissão como qualquer outra, mas é uma profissão de uma carreira muito curta, então a gente sabe que acaba ali no máximo até os seus 40, alguns conseguem esticar um pouco mais, 40, 41 hoje em dia, né, goleiro então, mas a gente sabe que a carreira é curta, a gente tem que ter inteligência e juntar o máximo de dinheiro possível para ter um conforto, né. Eu nunca falaria, ah, eu prefiro jogar na Europa do que no Brasil, as oportunidades foram aparecendo fora, mas sou totalmente cabeça aberta de um dia voltar para o Brasil, tenho até vontade de voltar a jogar no Brasil, né, representar um clube no Brasil seria de um, seria fantástico para encerrar a minha carreira, né, agora eu estou com 32, então tenho aí, com fé em Deus e sorte, mais seis, sete anos de carreira pelo menos, então não descarto a possibilidade de voltar para o Brasil, de representar um clube brasileiro, jogar na nossa liga, nós temos o melhor futebol do mundo, isso aí é negado, falem o que quiser, é a minha opinião, talvez hoje posso falar, é, morando fora, sem desconforto da segurança, né, de poder sair com a minha esposa, de não ter que tomar cuidado com o relógio, com o telefone, de poder ficar na rua até mais tarde, não preocupar, pelo menos em Portugal e aqui no Chico, nunca tive problema nenhum em relação a isso, mas a segurança na rua, eu sinto muito mais seguro fora do que lá, e espero que o dia mude, né, espero que o nosso país ande para frente, né, a gente sabe que não tem sido fácil, mas sou brasileiro, vou voltar a morar no Brasil, é o meu projeto de vida, é lá que eu estou organizando a minha vida, e é isso. Doutor Carlos, a gente viu o Vaná falando do Tribunal da FIFA, queria que você explicasse para a gente um pouco, se o Tribunal da FIFA representa um judiciário, né, para todos os clubes, mundialmente falando, e a gente sabe aí de muitos casos de fraudes e promessas frustradas para jogadores que vão para o exterior, é a FIFA e esse tribunal que tem a responsabilidade e competência para analisar essas situações? Com certeza, Marina. Esse tribunal da FIFA, chamado também de tribunal do futebol, né, ele tem uma eficácia muito positiva em prol da tutela e dos interesses dos atletas estrangeiros. Hoje, em âmbito internacional, até por conta das ferramentas da internet, muitas negociações se iniciam de modo virtual, por WhatsApp, por aplicativos, né, e muitas vezes existem promessas de contratação, né, envio de passagens, enfim, ou o atleta custeando essa passagem, ele chega com a ilusão de que vai chegar, vai se apresentar e vai começar os treinamentos, enfim, exames médicos, e, na verdade, ele ficou uma semana lá e, na verdade, ele estava fazendo um teste, né. Essa é a primeira etapa, digamos, pré-contratual que o atleta, ele tem que tomar muito cuidado. Isso, o próprio tribunal da FIFA, se bem embasado com provas de que tudo isso aconteceu, certamente o atleta vai conseguir mostrar um vínculo e uma quebra desse vínculo contratual, né. Mas é um tribunal privado, né, doutor Carlos? Sim, na verdade, o direito desportivo em termos de futebol, a gente pode chamar e pode dizer com tranquilidade que ele já tem uma estrutura de um direito internacional privado, porque a FIFA realmente dá muito respaldo, ela é muito mão firme contra a instabilidade contratual, né, tanto nessas questões dos testes que eu relatei, como na questão já pós-contratação, né. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já, já. O Como Funcionar está de volta para mostrar que não é só o futebol que exporta grandes talentos brasileiros. Modalidade obrigatória nas escolas e nas Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, o jiu-jitsu tem levado lutadores brasileiros a cruzar o oceano. A demanda por faixas pretas só cresce no país. O Fernando deixou Florianópolis para viver em Abu Dhabi e hoje representa as Forças Armadas do país em competições de jiu-jitsu. Fernando, conta pra gente como funciona aí. Assalamu alaikum, meu nome é Fernando Nicolichi, sou natural de Florianópolis. Eu moro na cidade de Al Ain há nove anos, a cidade fica localizada na fronteira com Oman, a 160 quilômetros da capital Abu Dhabi. Eu trabalho no projeto de jiu-jitsu do governo. Eu sou professor e atleta aqui nos Emirados. O jiu-jitsu teve início no país graças à iniciativa do Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahian, atualmente presidente do país, que viu a transformação que o jiu-jitsu proporcionou na vida do filho dele. Ele disse que se ele investiu o jiu-jitsu no filho dele, ele iria investir no país. Então o jiu-jitsu se tornou obrigatório em todas as escolas, começou aí esse processo. Hoje o jiu-jitsu é o esporte número um do país, praticado em todos os lugares. No final de 2014 eu participei de um processo de seleção com mais de 400 professores brasileiros no Rio de Janeiro, onde uma comissão do exército foi até o Rio para fazer a seleção. Quem gerencia o programa do jiu-jitsu no país é a empresa Palmas Sports, que é a minha empresa. É uma empresa que tem contratos com o governo e ela começou gerenciando o jiu-jitsu nas escolas do país. E aqui nós temos todos os direitos da empresa, do país. As mulheres e os homens professores recebem o mesmo salário, aqui não tem diferenciação. Você tem uma facilidade a partir do momento que passa pelo estágio probatório da empresa. Você tem acesso a um financiamento para comprar o seu carro, você tem garantia para moradia. Então, quanto a isso, os professores aqui, os brasileiros, têm todos os direitos. Eu não tive problema de adaptação. A minha adaptação foi boa. Eu sou de uma cidade, Florianópolis, que é uma ilha. Então, eu vivia cercado pelo mar e hoje eu vivo cercado pela areia. As leis são rígidas, são muito rígidas. Então, para quem anda na lei, é um país que não tem problema nenhum. Atualmente, já temos jiu-jitsu nas polícias de Abu Dhabi. Todos os policiais também praticam jiu-jitsu. E o projeto vem crescendo muito e demandando muitos brasileiros ainda que precisam vir para cá, ser contratados. Não só brasileiros, como estrangeiros também, mas a grande maioria são brasileiros, para dar sequência no projeto. A população gosta muito dos brasileiros. Nós somos muito bem recebidos aqui. Quanto a isso, acho que o Brasil tem um lugar especial aqui nos Emirados. Voltamos a falar sobre esse assunto com o advogado Carlos Liques Flores, especialista em Direito Desportivo. Carlos, a gente viu agora o depoimento do Fernando e ele falando que ele passou por um processo seletivo aqui no Brasil para ir trabalhar lá nos Emirados. Nesse caso, valem as regras brasileiras ou do país contratante? Pelo que o Fernando relatou, quem fez esse processo de seleção foi uma empresa chamada Palm Sports, que ela é sediada nos Emirados Árabes. E, neste caso, certamente ele tem uma relação trabalhista com essa empresa. A menos que tenha alguma peculiaridade no contrato, em linhas gerais, certamente a normativa trabalhista dos Emirados é que regeria essa questão. No âmbito desportivo, muitas vezes também se adota o que a gente chama de um juízo arbitral. Então, pode ser que o Fernando tenha no contrato dele com a Palm Sports, que tem por um contrato com o governo, uma questão arbitral para regular esse eventual litígio entre eles. Doutor Carlos, aqui no Brasil a gente tem o STJD. Fala um pouquinho da competência desse tribunal. Sim, o STJD é um tribunal vinculado à Confederação Brasileira de Futebol. Entretanto, ele pega um segmento disciplinar do direito desportivo. Então, ele é um órgão decisório para questões atinentes a competições nacionais. É o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Como a gente tem todo um sistema associativo no Brasil, nos estados, nós temos as federações, que, vinculados a elas, temos os tribunais de justiça desportiva, que regulam questões disciplinares em âmbito estadual, de competições estaduais. E que se referem a brigas numa partida, cartões vermelhos, invasão de campo, chegando ao doping, a questão de manipulação de resultados. Eles não pegam a questão contratual de inadimplência. Isso já é entregue ao Poder Judiciário ou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que seria o tribunal que a gente relatou antes da FIFA em âmbito nacional. Os clubes e as entidades esportivas, eles são obrigados a contratar, por exemplo, um seguro acidente ou um seguro de vida para o seu atleta? No Brasil, sim. Desde a Lei Pelé, respaldada pela nova Lei Geral do Esporte, que condensou várias normas nela, virou quase que uma consolidação normativa do esporte, ela obriga os clubes a contratar um seguro para acidentes de trabalho, em que o seu atleta se lesionar e se acidentar no exercício de sua profissão, ele vai fazer jus a um seguro. Agora a gente vai voltar para Abu Dhabi, porque o Fernando vai explicar para a gente as regras de trabalho que ele tem no país e quais os direitos adquiriu por ser atleta e participar de campeonatos representando as Forças Armadas do país. É com você, Fernando. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência aqui, o meu contrato. Eu, como fui trazido do Brasil pela lei, a empresa tem que se trazer, pagar sua passagem, então eu logo recebi a minha passagem, vim para cá com tudo pago. A questão do visto de trabalho é providenciado pela própria empresa, então o visto de trabalho aqui é de dois anos e ele é renovado automaticamente. Você tem direito a plano de saúde, é obrigatório o plano de saúde no país, então todo trabalhador aqui tem um plano de saúde, um plano de saúde muito bom que a empresa proporciona. Em relação à família, não existe problema em trazer familiares, você pode trazer seus familiares. A carga horária de trabalho aqui é de 48 horas semanais, são 8 horas, 6 dias por semana, mas tanto o projeto da escola quanto o projeto do exército eles têm horários diferentes. Na escola você cumpre um horário mais fixo, das 7 da manhã às 3 da tarde, e o exército tem horários diferentes. Pela lei do país, a empresa que traz o estrangeiro, ela teria que dar uma passagem a cada dois anos, mas a empresa proporciona para a gente uma passagem anual, então graças a Deus todos os anos eu posso ir para o Brasil rever minha família, e quanto a isso nunca tivemos nenhum problema. Antigamente era um pouco mais difícil conciliar a vida de professor e de atleta, dado que era um pouco mais difícil você viajar para competições fora do país, ganhamos dias de folga, para quem conseguia pódio em competições, ganhava dias de folga, e isso ajudou a podermos viajar mais para competir. O jiu-jitsu é obrigatório no exército, se você quiser alcançar um ranking mais alto, você tem que ir trocando de faixas gradualmente até a faixa preta, e isso mostra a importância que o jiu-jitsu tem dentro do país hoje em dia. Marina, eu queria fazer uma pergunta, aqui nos Emirados existe um circuito nacional nas escolas, então começam com competições locais, regionais, campeonatos nacionais, e em cada etapa eles vão descobrindo talentos em cada região e vão sempre progredindo para um time regional, os melhores são escolhidos para o time regional e depois para o time nacional, e a partir do time nacional tem crianças, adolescentes, tem todo um suporte, recebem salário, ajuda de custo para se desenvolver no jiu-jitsu. No Brasil existe algum projeto ou intenção de descoberta de talentos a partir de uma integração no esporte, em qualquer esporte que seja, no basquete, no jiu-jitsu, no vôlei, desde a base na escola, no período escolar, não só em clubes, até a fase adulta? Obrigada pelo seu depoimento, Fernando, e a gente vai passar aqui a pergunta agora para o doutor Carlos. A gente tem aqui, doutor Carlos, no Brasil alguma iniciativa aí para a seleção de atletas, nossos talentos aí? Obrigado pela pergunta, ao sensei Fernando. Infelizmente, o Brasil, ele entrega a questão do fomento ao esporte muito à iniciativa privada, salvo a questão inerente ao olimpismo, aos esportes olímpicos, aos esportes paralímpicos, em que existe a bolsa atleta, que isso aí é um importante incentivo, em que pese ele não seja a solução. O que o Fernando relatou é muito importante lá, as escolas, começa da base, as escolas já são obrigadas a instituir o jiu-jitsu. Aqui, não só no âmbito da arte marcial, mas em qualquer outro esporte, não há esse incentivo para que as escolas fomentem o esporte para um atingimento de uma profissionalização no esporte em si. O esporte está muito ligado a regras do MEC, a regras de currículo nas escolas, mas não tem esse olhar para o futuro. O senhor falou aí do programa Bolsa Atleta, como que ele pode contribuir para incentivar o esporte no Brasil? E é direito do atleta receber essa ajuda de custo? Sim, é direito do atleta que já alça um certo patamar no esporte, para que ele eventualmente possa representar o país, numa Olimpíada, numa Paralimpíada, é direito dele sim, mas como eu falei, ele ainda não é o suficiente, né? Na realidade, a gente sabe que atletas, eles, mesmo com o Bolsa Atleta, eles buscam a iniciativa privada, com os patrocínios, muitos têm empregos paralelos. Essa é uma triste realidade do Brasil, que até acaba acarretando os resultados em Olimpíadas que a gente vê. Doutor Carlos, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa e a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar arroba rádio e TV Justiça e você encontra tudo lá. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!